Música Suspensa a reintegração de posse do terreno onde vive a família do Quilombo Lemos, que fica ao fundo do asilo Padre Cacique em Porto Alegre. O oficial de justiça, a brigada militar e o batalhão de choque chegaram com o despacho do juiz emitido em agosto deste ano. As famílias que não tinham sido avisadas acionaram os advogados. Eles cobraram o cumprimento do protocolo de reintegrações, firmado pelo Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, para garantir a combinação prévia dos termos das desocupações. Além disso, argumentaram para o número de pessoas morando no local, incluindo várias crianças, inclusive com a falta do Conselho Tutelar para acompanhar o ato. Não houve essa reunião preparatória, então eu não sei para onde essas crianças vão. Então a gente quer aqui, não estamos questionando o mérito da ação. Eu sei que é uma ação que foi ingressada em 2009. O que nós estamos questionando foi a ação que foi realizada hoje, em que o oficial de justiça me disse que ele veio aqui antes e detectou que era apenas uma casa e que não havia necessidade desse protocolo. Não importa se são cinco pessoas, se é uma pessoa, o protocolo tem que ser aplicado em todos os casos. Depois de três horas de negociação entre todas as entidades presentes, incluindo representantes do asilo Padre Cacique, os oficiais de justiça suspenderam o ato. A comunidade comemorou o anúncio. A reintegração hoje está suspensa e que amanhã, às nove horas da manhã, acontecerá uma reunião preparatória no primeiro batalhão da Brigada Militar, para que possamos discutir uma próxima reintegração ou medidas a serem tomadas, para que os moradores não sejam pegos de surpresa e para que toda essa situação aí não aconteça. A auto-identificação do sétimo quilombo urbano de Porto Alegre, o quilombo Lemos, aconteceu em 2018. Mas o primeiro casal de moradores teria chegado na década de 60. Os descendentes e seus grupos familiares cresceram no local. O patriarca, que trabalhava no asilo Padre Cacique, morreu em 2008, quando a entidade entrou com o pedido de desapropriação. A Frente Nacional de Defesa dos Territórios Quilombolas aguarda uma decisão da Justiça Federal sobre a competência para tratar do tema. Antes da FEBEM, da FASE, antes da construção do Aterro, antes da construção do Beira-Rio, aqui era uma área pública, não era uma área devoluta, não era do asilo. Como é comunidade quilombola, como tem a atuação das autarquias, etc., a competência era da Justiça Federal. E além do que, uma análise mais acurada da situação, da situação dessa matrícula, etc., é necessária, para que não se cometa um dano irreparável. Obrigado. 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 Obrigado.